Legendas por TIAGO ANDERSON Eu não acredito, nunca pode desistir, um dia não está vencido Caminha para frente e para quem se siga Eu não sou saúde e duração do jovem Qualquer fonte faz, não se planta para um coche E não está conseguindo sucre por escreve Eu não acredito, mas eu não consigo mais com o meu suor Amarguras de vida, a ponta é perto do amor Casa do desvira, sempre lhe seu encorre E não está na lama, mas eu não sei o pior Sabi, mas um dia está ganhando o valor Pentevemos um dia, manda-se a minha jovem Mas eu sonho, mas nunca faço o que for Eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu nunca perdi minha fé É fácil, mas eu não estou conseguindo, nunca perdi a esperança de um dia vencido Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu não estou em pé, eu não estou em pé Eu não estou em pé, eu estou em pé, eu estou em pé Não me critica, hoje só tá admira Long time tá fazendo cena e nunca consegui mais coxinho de pena Só de não, um dia, não tem chigalá Morelis game, nunca podia faltar Foi tua luta, muito tentativa Tchau, não te exemplar, muito respeitativa Sempre impide Deus, banca, desanima Que um dia certo, não te gala de riba Muita dor, tua decepção Perde a morte por mal condições Foi muita luta, sem progressão Mas nunca perdo motivação Sempre encredida na superação Tudo tem um propósito, nada é cá em vão Debarca a mão do Deus, não lembrando Não sou saúde do resto, tá bem O bote pra não ser nenhum estoque Larar a sonho, sem condições Aprende cair, levantar-me só E as vira mano, minha catara é mó Dificuldade, pombe, essa desiste Mas nunca me dronha, e ainda bem consegui Pouco a pouco, ainda fazia conti Se me der fé também, um dia ainda bem vence Impositor, não está de pé Impositor, nunca perdo minha fé É cá fácil, mas não está conseguindo Nunca perdo esperança de um dia vence Impositor, não está de pé Impositor, nunca perdo minha fé É cá fácil, mas não está conseguindo Nunca perdo esperança de um dia vence Impositor, não está de pé Impositor, nunca perdo minha fé É cá fácil, mas não está conseguindo Um cabelo de esperança de um dia vence Minha mano, tenho certeza Muita não te diga-la Se creio, vou poder escrever Cozé que em mim essa flor Te diga-la um dia Te diga-la não te brilha Tu pode ter certeza Dime que eu vou ver Muita que subestima Hoje só te acredita Quero que eu te critica Hoje só te admira 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 Quero que eu te critica Hoje só te admira Impositor, não está de pé Impositor, nunca perdo minha fé É cá fácil, mas não está conseguindo Nunca perdo esperança de um dia vence Impositor, não está de pé Impositor, nunca perdo minha fé É cá fácil, mas não está conseguindo Nunca perdo esperança de um dia vence Tchau Última